Música Os órgãos da Justiça do Trabalho que mais se destacaram no ano de 2011 receberam o prêmio Excelência, entregue pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Os tribunais regionais e varas do trabalho foram premiados em cinco categorias. Metas nacionais, performance jurisdicional em primeiro e segundo graus, conciliação, performance em execução e semana da execução trabalhista. O primeiro colocado foi o TRT do Rio de Janeiro, primeira região. O regional cumpriu todas as cinco metas traçadas pelo planejamento estratégico da Justiça do Trabalho. Os segundo e terceiro lugares ficaram com o TRT do Paraná, nona região, e o da Paraíba, décima terceira região. A melhor performance jurisdicional foi do TRT de São Paulo. O regional de Campinas e de Goiás obtiveram a segunda e a terceira colocação. O peso é muito grande e é fruto do trabalho dos desembargadores, juízes de primeiro grau e a nossa responsabilidade aumenta também na medida em que houve esse reconhecimento. Até para o ano que vem nós vamos ter que nos esforçar mais ainda. Em relação à conciliação, os tribunais que mais se destacaram foram Alagoas, décima nona região, Goiás, décimo oitava região e em terceiro lugar o TRT de São Paulo, da segunda região. Já na categoria conciliação nas varas de trabalho, a ganhadora foi a primeira vara de videira, seguida da primeira vara de canoinhas, ambas em Santa Catarina, e da primeira vara de instância velha, no Rio Grande do Sul. Na categoria performance em execução, os premiados foram o TRT de São Paulo, o TRT do Piauí e o regional de Goiás. Nós valorizamos muito o nosso tribunal, a gestão, o planejamento e a continuidade administrativa. A novidade deste ano foi a criação da categoria Semana Nacional da Execução Trabalhista, que premiou os regionais que tiveram o melhor índice de desempenho, considerando o total de expedições do Bacenjudi e o número de audiências de conciliação realizadas. O TRT da décima quarta região, Rondônia e Acre, foi o que mais se destacou, seguido do Piauí e de Goiás. A execução, ela representa verdadeiramente o gargalo da justiça como um todo. Então, eu vejo como é o primeiro lugar de todos os prêmios recebidos hoje. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro João Orestes Dallazen, destacou a importância da premiação. Reconhecer, valorizar e estimular os tribunais regionais do trabalho e as varas do trabalho que obtiveram o melhor desempenho no exercício da função jurisdicional e, com isso, obter uma saudável competitividade entre os órgãos da justiça, de modo a que possamos, cada vez mais, prestar um serviço eficiente e que venha ao encontro dos anseios da cidadania.